mais um vídeo aqui no canal tablet games jogo bem interessante aí parece um jogo de gladiador, lembrei do filme 300 não gostei desse filme não achei fraco um dragão aí só falta saber o personagem chegando de dragão o castelo e tal, tá de novo, tocou fogo, hein? é, o caralho não sei, o outro não fez nada, ele caiu de maduro caiu de maduro, mano a minha câmera tá um pouco lenta e a gravação, né? a gravação da minha imagem tá um pouco lenta a animação aí, demorada e aí, catou a mulher o nosso personagem, esse caolho aí aí, vamos lá já toquei no start aí, ó melhorou pra caramba olha, que doido, mano olha, breca aqui, o nosso personagem aí, ó ficou legal, essa paisagem gostei desse esqueminha, tipo, não pode subir, né? é só pra lateral que mexe vamos aí, new game aí eu ainda não joguei a primeira vez, pra mim vocês tão vendo aí, é novidade pra mim também vou aumentar o brilho da minha tela esse jogo tá meio escuro, pra mim, né? pra vocês não faz diferença é que eu tô jogando aqui vou ver que tava meio escuro o brilho, você já viu que tava alto mas o jogo é escurão, mano vou ver discípulo de Shiryu, né? vai lutar sem camisa agora vamos ver aqui, né? o que é aquilo ali? tô troço azuis, mano, na cabeça acho que ele tá chapada ó já vi as boièmes da porrada caramba Kitana, roubaram os personagens do Mortal Kombat uma espadada foi as três, por favor deixa eu ver aqui o cenário é bem bonito achei bem legal essa partinha do cenário legalzão tem essa animação de introdução aí do jogo também ficou boa o povo vem certinho, vem em linha todo mundo de uma vez me atacando e aí o engraçado que eles morrem, ó ainda dá um rodopio roda que nem um peão antes de morrer aqui fiz aqui olha tem lenha tem defesa, né? nem usei essa defesa a árvore no início do jogo ele tem essa árvore só que tá em outro lugar olha olá mano o povo já tá vindo, ó sei lá ogro org sei lá o que que é vou correr vai meu filho é pra dar espada tanto tocando as espadas e não faz nada ó deu um livro especial aqui ó ó agora é sozinho você tá morto matei todo mundo, né? ó, eles carrega de volta ainda bem só faltava aqueles especial que não carrega de novo você tem que achar um item pra carregar porta automática, ainda bem ainda bem que a automática abri essa porta tem um peso da porra wading ó, o gráfico é legal vocês tão vendo o gráfico é legal bem bonito uma área aberta bem grande tô gravando peraí agora é melhor vou deixar desce gente aí pronto vou deixar a minha imagem aqui fica melhor aqui do outro lado ali tem um mapa, né? tá atrapalhando é que nem uma estrela o caminho que eu vou ter que fazer é que nem uma estrela vamos ver aqui até que o jogo tá é... fluindo bem que eu tô gravando é isso que eu explico até que a minha a gravação da minha imagem tá com um pouco de lentidão eu acho mas o jogo em si mesmo gravando tá com a resposta boa não tô notando opa ei cara vira mano é só pra girar ele que é um pouco ruim vai mulher morre olha lá tá defendendo mano tá defesa também deixa eu olhar oh eu também sei defender malandro e lá vai dar um copom? pode não e aí cara é... é... o giro dele que ficou um pouco prejudicado aqui opa olha tem mais gente aqui vai toma um especial eu gosto desses caras aqui ó vai meu filho morre logo vai olha lá eles tem uma morte igual um peão acho que eles ensaiaram muito essa morte aí ah quando morrer eu vou rodar igual um peão e caramba tocar em nágua eita jogabilidade é boa sim né se você não precisa virar pros lados é boa agora quando você precisa virar o personagem pros lados aí fica um pouco prejudicada aí sua mobilidade assim ó quando você quer virar assim você se enrola um pouco pode ter alguma coisa lá hein vamos ver aqui aí ó ponta azul tô chegando em outro ponto azul mais inimigo aqui inimigo comum vamos ver essa espadinha aqui como é que é ai rodopiei um com um golpe só achei muito engraçado essa morte de peão pode ver a paisagem ó pegaram aí um fotografou um céu bem bonito colocou aí de paisagem pôr do sol gostei bastante dos gráficos achei bem caprichado mesmo tô andando aqui pela estrelinha olha aí um ponto no mapa pode ver ó eu sou esse aquela setinha verde ó no mapa tô me movimentando ó vou rodar ela tá vendo ali no mapa no canto esquerdo superior né agora ó tem uma bolinha azul a bolinha azul é onde tem meus inimigos ó a bolinha azul e a bolinha vermelha agora eles aparecem ó vou atacar primeiro grandão aí aí acabei com todo mundo agora posso correr um pouco aqui enquanto carrega né meus golpes até carregar já até chegar nos próximos inimigos já carregou meus golpes aí tem mais dois aqui nossa deu um e aí eu matei todo mundo não aí e nessa câmera o ângulo dela é meio ruimzinho deixa eu ver aqui eu apertei aqui em pause home tá e aí já carregou meus minhas poder aí meus especial e aí o chão tá ficando mais verdinho é uma lixibata aí já era é uma estrelona uma estrelinha dentro da estrelona daqui a pouco vai aparecer mais um e agora vai aparecer e aí 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 eu vou usar especial mesmo a minha barra de energia aqui em cima aqui no canto e ela já tá chegando a metade já está quase na metade eu tô vendo o item aqui para mi recuperar a minha vida minha saúde deixa eu ver aqui agora o chefão final deve ser né pelo menos dessa fase espero que não seja do jogo né só ter só isso ó a escadinha olha o louco na chefe vamos pegar ela é bem desenhada ganhei uma sereia o negócio no meio profecia e que isso o caramba que doideira buraco não meu filho sem querer ele quer começar a fase de novo não tá zoando homem aí eu já passei já passei é terceira mas acho que eu não posso pular ela né eu não posso pular essa tem que na terceira não posso ir para a corte é bem legal tem bastante fase uai o que tu fez isso agora o vídeo vai ficar estranho opa peda o que é isso o que é isso a sua gravação é gente que ele tá travado a orientação da tela tá travada para ficar deitada é isso gente vou encerrar o vídeo por aqui espero que tenham gostado você viu tem de repente você está naquela estilo de correr a pé do nada pegou de surpresa aqui na gravação estava travado que tem opção da gravação ficar alterar o ângulo sozinho né aí pegou de surpresa aqui mas vocês viram tem várias modalidades de jogo jogo é bem legal recomendo gráfico é bom pra caramba a jogabilidade é boazinha e tem bastante fase bem legal gostei pra caramba recomendo vou encerrando o vídeo por aqui e até o próximo encontro aqui no canal tablet games